Você ouve agora o YPOcast, o podcast semanal do YPO Brasil. Próximos anos para o escritório Bichara. Novidades, para onde vamos, o que está acontecendo de novo aí? Bom, a gente está fazendo 21 anos agora, fizemos ano passado nossos 20 anos com uma campanha também que me orgulhou muito. A gente fez uma doação, para nós, relevante, de 800 mil reais para 10 ONGs. A gente fez um concurso, e aliás, tem vários YPO's que entendem ter seu setor na banca. Elegemos 10 projetos sociais bacanas, 5 no Rio e 5 em São Paulo. Fizemos essa doação, a gente achou que era uma maneira muito mais inteligente de ir comemorado que fazendo uma festa ou coisa que o vale. Então, esse ano, 21 anos, o que a gente tem de plano é reforçar nossas áreas de prática, que felizmente já estão indo muito bem, e inaugurar novas. A gente acha que hoje a economia tem oferecido desafios novos e que, consequentemente, vão requerer atividade jurídica. Então, por exemplo, criptomoedas, regulação de jogo, isso tudo está demandando hoje tanto trabalho que já justifica você ter uma área stand-alone no escritório. E é precisamente o que a gente pretende fazer. É o nosso planejamento estratégico, mas a ideia é continuar nesse ritmo, olhando para o lado. E acho que o maior desafio é você criar na equipe essa cultura de prestação de serviço. Eu brinco sempre com o meu pessoal que a gente tem que ter cuidado para não ter síndrome de escritório grande. E tem um vídeo que eu adoro, do Beto Sucupira, sobre empresa grande versus empresa pequena. Eu acho esse negócio genial. E ele fala o seguinte, olha, o problema do cara, quando fica um pouquinho grande, é que ele acha que ele não precisa mais fazer conta, ele já pode se dar alguns luxos, ele não precisa espremer o fornecedor, ele já está em um patamar e aí diz o Sucupira. Isso é a pior coisa que tem. Quer dizer, o bom é você ter empresa grande e administrar, tocar com uma empresa pequena. E eu tento passar essa ideia para o pessoal que está embaixo, dizer, olha, gente, cada cliente aqui é super importante. Todo mundo que está aqui trabalhando com a gente tem que ser valorizado. Mas as pessoas mais novas têm um pouco de dificuldade, acho, de imaginar isso. Mas eu entendo, o cara chegou ali há 10 anos, a coisa estava de vento em popa. Ele nunca teve que correr atrás de trabalho, gerar negócio. É o que eu digo, quem passou fome não deixa comida no prato. Mas o grande desafio nosso é manter a fome dessas pessoas. O que eu digo para eles, quando eu montei o História 2011, eu não tinha fome de glória, tinha só fome. Tinha só fome. E a ideia, o grande desafio hoje, eu acho que é esse, manter as pessoas estimuladas e sempre com fome. Como a gente diz lá, mordendo uma mesa. Não pode achar que está bem, que é um problema. Acho que o grande desafio é esse. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho